O que é o senhor Moacir Alves Júnior? O senhor Moacir Alves Júnior, que é especialista em administração de empresas e negociações empresariais e presidente da Associação Internacional de Games. Gostaria de chamar o meu amigo professor, doutor Marco Aurélio Florencio Filho, vice-presidente da Comissão de Direito Eletrônico e presidente da Comissão de Direito Penal Econômico. Gostaria de chamar o professor, doutor Marcelo Crespo, que é coordenador do MBA em Compliance da Escola Paulista de Direito e co-coordenador do Grupo de Direito Digital da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bem, eu gostaria então de passar a palavra para o Moacir, para que ele faça a sua explanação. palavra de abertura, Moacir. Obrigado, Coriolano. Boa noite, amigos, tudo bem? Antigamente eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava com games, então eu ficava um pouco assim, acanhado. Eu falava com games, eu baixava a cabeça, hoje eu tenho orgulho. Porque em um país como o Brasil que hoje sofre, por muitos motivos, crise, etc., essa semana, desculpa, semana passada, eu consegui um aporte com capital estrangeiro de 75 milhões de dólares para o Brasil. vai ser uma questão de esportes, que é algo que está crescendo demais, e por incrível que pareça, o advogado dessa empresa, ele vem de Genebra, porque aqui não tem ninguém especializado nisso. Então, mais uma vez eu digo, olha que terreno fértil que a gente tem, pouquíssimas pessoas prestam atenção, eu acho que quando não aparece nenhuma questão, tipo, o Uber está sendo ameaçado, nada acontece no direito digital. Então, eu acho que é uma hora para a gente aproveitar e rever muito bem isso, porque estamos crescendo nessa área, o Brasil é foco desse pessoal lá fora, e vocês são aqui, nesse caso, os interessados nesse tema. Por favor, estejam mais interessados nesse tema, porque nós precisamos de profissionais. Eu achei o cúmulo do absurdo quando o presidente da companhia disse, olha, o advogado vem de Genebra, aí eu falei, ué, mas a gente não tem aqui, eu faço até parte da comissão, eu disse que fazia parte da comissão. Ah, não, mas esse advogado já tem 10 anos de experiência nessa área. Eu falei, nossa, já tem advogado com 10 anos de experiência nessa área. Eu não tive nem como discutir com ele sobre isso. Então, essas são as minhas palavras, pelo menos para iniciar. O direito digital está aí, ele existe, ele precisa ser estudado, a gente precisa de uma visualização melhor dessa área, uma regulamentação maior desse setor, porque muitas vezes a gente não sabe nem para onde começar. Agradeço a presença de todos vocês aqui, muito obrigado, Corelano, por ter convidado. Agradeço muito, senhor presidente Corelano, da comissão de direito, e agradeço a todos da mesa. Muito obrigado, gente. E também gostaria de convidar o professor Fernando de Pinho Barreira, que é perito criminal em funência computacional, bacharel em direito, analista de sistemas, administrador de empresas, especialista em direito eletrônico pela EPD, especialista em sociedade da informação e direito do autor pela Universidade de Lisboa, e secretário-geral da comissão de direito eletrônico e crimes de alta tecnologia da UAB São Paulo. Eu já fui informado que o professor Fernando chegou, já deve estar conosco em instantes. Eu gostaria também de convidar para compor a mesa a doutora Cristina Sleiman, que é coordenadora da nossa comissão de direito eletrônico, para estar aqui conosco, auxiliando nos debates. E gostaria de convidar também a doutora Liana Cunha para estar conosco nesse painel inicial para nos ajudar também nos debates. Doutora Liana, por favor. Não é necessário, porque eu vou me ausentar da mesa, eu vou ficar assistindo. Bom, feita a composição da mesa, eu passo a presidência da mesma ao meu amigo professor doutor Marco Aurélio Florencio Filho. Não irei me ausentar, estarei aqui durante todo o evento, porém estarei assistindo atentamente à exposição dos meus colegas. Muito obrigado. Obviamente que a gente sempre fala em segurança, sempre com o viés da segurança pública e a segurança privada. Quando a gente, principalmente no meio que eu exerço a função de diretor de pesquisa e desenvolvimento, e inovação na quality, a gente sempre fala de segurança física e segurança lógica como sendo uma segurança única. Então não existe a diferenciação em feudos distintos como é pregado por parte do mercado ainda. Então a gente sempre enxerga a segurança da informação com os três pontos formadores dela, que é confidencialidade, integridade, disponibilidade, alguns até colocando mais um ponto que é a agilidade, com os pontos da segurança física também, que é a questão de recursos humanos, tecnologia e procedimentos. Então esses pontos somados, eles são indexados a um fator único de segurança, que aí sim gera o fator que a gente enxerga como o fator correto de segurança. Ou seja, todo o desenvolvimento que é feito dentro da área de tecnologia, e hoje eu vou entrar em alguns pontos bem interessantes mais adiante, pontos palpitantes, ele segue essa lógica, que trata como um fator único. Isso que é muito claro, que não adianta nada a gente ter um escritório com porta blindada, com até segurança com recursos humanos, então um homem armado do lado de fora, e ter uma rede computacional absolutamente devassada, que vai gerar o mesmo crime, que vai gerar o mesmo prejuízo financeiro no final das contas. Então nós acreditamos na segurança como um fator absolutamente único. Então vamos lá. Em teoria, a gente sempre inicia a questão, sempre que falamos acerca do Big Data, que hoje se tornou uma palavra muito utilizada, nem sempre utilizada corretamente, e vamos ver as diferenças que a gente tem em relação ao que se entende de Big Data, muitas vezes se confunde um pouco com o BI, a questão do Business Intelligence. Sempre que a gente trata com o Big Data, ou em português, alguns chamando ainda de megadados ou metadados, mas eu acredito até pela questão de universalização das formas de tratar o tema, o Big Data se torna um termo único a ser utilizado. Sempre a gente fala do IoT. Então é como se a gente estivesse falando da hierarquia de informações, em que a gente está falando do dado, que é o fragmento de informação, depois a gente fala de informação, a informação, desculpa, a informação, ela é trabalhada, ela se torna inteligência, para depois ter uma devida tomada de decisões. Então é a mesma coisa quando a gente começa a falar do Big Data. O Big Data em si, ele de certa forma, ele já é a parte de informação e inteligência como um todo, porque ele busca informação e ele já trabalha essa informação. Então quando a gente está falando de megadados e metadados, a gente já está falando um pouco adiante. A gente fala um pouco mais da parte de informação e já dela trabalhada, já se tornando a inteligência de fato. E quando a gente fala de dados, o que vai gerar essa inteligência maior, que no caso é o procedimento dado ao Big Data, a gente está falando de internet das coisas, também conhecido como IoT. Na verdade, isso é a internet de todas as coisas. A gente viu a Cisco, a IBM, trabalhando com nomes um pouco diferenciados, mas assim, trata-se basicamente das mesmas coisas. A gente está falando de coisas comunicando com coisas, que é o M2M. Então, essa comunicação, esses dados que partem de equipamentos, que partem de materiais, que já não demandam mais de uma prerrogativa humana para existir, ou até mesmo para ser trabalhado, ele é conhecido como internet das coisas. Hoje a gente está falando, na casa de 5, 6, existe uma certa divergência, até 7 bilhões de objetos no mundo que se comunicam entre si, que geram comunicação, pode ser trabalhada ou não trabalhada. A gente está falando, em poucos anos, em aproximadamente 5 anos, esse número subindo a casa de 20 bilhões. Essa expectativa, essa estimativa que se faz no mercado. O que quer dizer isso? Na verdade, a gente vai aumentar absurdamente os dados que são compartilhados por meio de coisas. Ou seja, por meio de equipamentos, por meio de comunicações, sem ser tripulado. Vamos usar essa palavra também, está bastante na moda. Sem ser tripulado por seres humanos. Isso significa que a gente vai ter muita informação. Ótimo, isso já é um fato. Mas, e o que fazer com essa informação? Essa é a pergunta mais importante. Então, não adianta nada você ter muita informação, e aí a gente pode usar como exemplo o que se tem ainda no nosso país. Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma pesquisadora, em que ela conversava sobre a integridade, ela fez uma pesquisa muito profunda sobre a integridade de dados aqui no Brasil. Então, sobre o que versava a pesquisa? Ela fez um levantamento de várias fundações e vários entes governamentais, até mesmo privados, que tinham dados de pessoas que eram absolutamente divergentes. A gente pode pensar isso quando a gente vê os nossos próprios dados. Então, quando a gente vê nosso endereço que está no imposto de renda, é o mesmo que está no banco, que é o mesmo que está na nossa conta de luz, que é o mesmo que está na nossa conta de gás, que é o mesmo que está no cartão de crédito, nem sempre é a mesma coisa. Nem sempre é aquele mesmo documento que a gente usa para diferentes pontos. Então, às vezes a gente usa o CPF, às vezes o RG, às vezes carteira de habilitação, e assim por diante. Isso significa que o dado não fica íntegro, porque no momento que você vai buscar uma solução, ou vai buscar uma resposta a partir de uma demanda específica, a resposta vem distinta. Ou seja, você tem banco de dados com informações que são absolutamente divergentes. E esse é um grande problema do Big Data. Mais para frente eu vou entrar até numa explicação que eu tive a oportunidade de ver em Nova York, que é assim, se usa o termo garbage in, garbage out. Então, você coloca lixo para dentro, o resultado é lixo também. Então, tem que tomar muito cuidado com a informação que se coloca para dentro. Nem tudo que a gente busca, nem tudo que se coleta de informação, efetivamente vai ser útil, ou pode ser utilizado sem ter o trabalho correto. E, por sua vez, o que a gente colocou aqui como sistema interoperáveis, a gente coloca como o processo decisório a teoria dos jogos. Eu vou entrar no final da explanação, que é bem interessante, ficou bem conhecido em alguns filmes, e sei lá, os que são mais ligados ao tema. A teoria dos jogos ficou mais conhecida com a ideia do John Nash, que acabou de falecer faz alguns meses ou algumas semanas, e teve aí um filme com que ele apareceu, ficou famoso e tudo mais. Então, acabou ficando mais difundido na mídia o que era a teoria dos jogos, pelo menos de uma maneira bem superficial, o que é bem interessante para a gente discutir a respeito. Então, vamos lá. Coloquei alguns exemplos de internet das coisas. O que pode gerar dados para a gente? Então, quando a gente fala de dados, a gente nem sempre está falando daquele sistema que nos manda dados de maneira contínua, mas sim sistemas que são alimentados por informações que são interessantes para que a gente venha tratar posteriormente. Então, alguns exemplos são sistema de controle dos locamentos, e aí, desde rastreadores de veículos até GPS, quando a gente fala de GLOSS também, que não é o GLOSS que se usa no universo feminino, mas o GLOSS é um sistema de satélite geoestacionário que foi feito pela então União Soviética, e ele tem o mesmo fator de utilização do GPS que é americano. E agora temos também uma novidade, que é o mesmo sistema, só que chinês. Então, muito se usa a respeito do GPS, mas a gente tem aí diversos sistemas de comunicação que podem nos mandar dados interessantes para ser tratados. Dados de educação. Então, vou seguir adiante aqui, só para a gente ficar preso, só nesses pontos. Plano de saúde, pode ser, seja em áreas particulares ou SUS, o acompanhamento, saúde pública. Eu tive a oportunidade, só entrando no mérito, eu tive a oportunidade de contratar um profissional agora para a minha equipe de desenvolvimento, que ele estudou e teve na universidade, inclusive teve a oportunidade de fazer uma especialização fora do país. E ele teve como sua especialização um sistema computacional, um sistema que se chama visão computacional. E essa visão computacional, ele desenvolveu um software que ele fazia a leitura de exames, exames que eram ligados a câncer, tumores, esse tipo de coisa, e que fazia a partir do equipamento. E é interessante, porque o resultado, na verdade, ele era uma auditoria do que o médico havia realizado. Então, de certa forma, primeiro você tinha a opinião do médico, se era um tumor ou não era, e depois ele passava por essa visão computacional para saber se, de fato, o médico tinha dado o diagnóstico correto. Ou seja, ele servia, na verdade, como uma segunda via de comunicação. É o que a gente sempre fala de escutar uma segunda opinião médica, só que dessa vez de um equipamento computacional, no caso de um software, e não de um profissional médico. É bem interessante a mudança de paradigma. Saúde pública, eu coloquei em cima até uma certa repetição. Justiça, em todas as esferas, sistema prisional, setor securitário. Tive a oportunidade agora de conversar com alguns profissionais de segurança pública, faz pouco tempo, de Nova York, e eles me passaram que existe um acordo entre as empresas de seguro e o governo. Então, quando a pessoa tem uma pontuação, ou ela tem um excesso de multas no nome dela, ou até mesmo da empresa, ela tem um pouco de dificuldade de conseguir uma tarifa interessante no que diz respeito a prêmios de seguro e etc. Então, existe já uma integração nesse aspecto. Claro que a cidade de Nova York é um exemplo em outras questões que eu vou até tratar um pouco mais adiante, e principalmente depois da prefeitura do Michael Bloomberg, que é um profissional de tecnologia e que, enquanto prefeito de Nova York, colocou a cidade na vanguarda do que diz respeito à internet das coisas, especialmente ao Big Data. A parte de fisco e receita, até que diz respeito a isso que eu vou falar de Nova York mais adiante, telecomunicações de uma forma geral, sistema telemáticos, financeiros internos e externos, quando a gente fala de financeiros internos e externos, a gente fala sobre dados bancários, obviamente, mas a gente fala também sobre dados externos, que são dados abertos, que é número de desemprego, quantidade, o percentual de desemprego, evolução da economia, ou, no caso, involução da economia, e assim por diante. Vendas, clima, inclusive, é interessante a gente tratar temas que a gente acha que são absolutamente diversos do que diz respeito à parte de segurança, como o clima, eles são bem interessantes na hora que a gente começa a fazer alguns dados um pouco mais apurados. Vamos entrar, então, agora, de novo, aí está o que eu acabei de falar, a integridade dos dados, a questão do entra-lixo, é processado o lixo, obviamente, não vai sair alguma coisa boa, vai sair uma informação ruim, uma informação para uma tomada de decisões, que pode vir a prejudicar, ao invés de colaborar, no que diz respeito ao nosso objeto Fink, no caso, de segurança. mídias sociais, a gente sabe, muita gente usa aqui mídias sociais, a gente está falando de Facebook, está falando de Twitter, de Instagram, de absolutamente tudo que tem disponível, Flickr e assim por diante, muita gente coloca informações que não são informações verídicas, mas a IBM desenvolveu um sistema, todos, não sei se já estavam a par, ou estão a par dessa informação, mas durante a Copa América, quando foi aqui no Brasil, faz, sei lá, dois anos atrás, alguma coisa assim, dois, três anos atrás, a IBM desenvolveu um programa que ele varria todas as mídias sociais, e ele ouvia, entre aspas, de certa forma, o que o torcedor tinha a falar da seleção brasileira, então, se estava falando bem, se estava falando mal, se falava bem do técnico, mal do técnico, e assim por diante, aí vinha com um veredito do que vinha, como vinha sendo utilizada as mídias sociais. Isso é bem interessante, porque, de certa forma, a gente começa a ter um panorama e um resultado daquilo que vem acontecendo, e não por meio de leitura, simplesmente, a gente fazendo uma varredura de milhões e milhões de contas por segundo, por meio de software, e tendo um resultado bem interessante, que pode ser utilizado da maneira que convier. Arquivos da justiça, eu até usei aqui um exemplo aqui embaixo, nesse mesmo quadro, é interessante o que eu vou colocar aqui embaixo como um exemplo, depois eu falo para vocês de que cidade se usa isso, e é bem válido para que a gente pense um pouco aonde a gente pode chegar com o cruzamento de dados e as informações que estão, ou, de certa forma, podem estar disponíveis para que a gente venha trabalhar dessa forma. Mapa criminal, hotspot, também chamado hotspot, que são os pontos quentes onde vem acontecer crime, então, hora, tipo de crime, metodologia, criminoso, vítima, local dos fatos, atendimento, desfecho, tudo isso, trabalhado de uma forma diferente. Por quê? Se a gente está falando de roubo, a gente está falando de um artigo específico, então, estamos falando, por exemplo, do artigo 157. Existem roubos que são absolutamente distintos um do outro, então, a gente está falando de roubo de um pequeno valor, ou a gente está falando de roubo que foi, teve um levantamento de informação, a gente teve aí seis, sete meses de preparação com crime organizado, fazendo esses atos preparatórios e até mesmo consumando esse ato criminoso, e isso não pode ser comparável com o roubo, por exemplo, de semáforo. Se a gente coloca na estatística como roubo, o resultado acaba vindo errado, a gente acaba tendo um resultado errado do que quer dizer essas estimativas que a gente trabalha. Migração criminosa, tráfego também, muito interessante, trabalhar tráfego, hoje, o melhor exemplo que acho que todos conhecem, aqui é o Waze, o Waze é uma ferramenta de Big Data que é um sucesso absurdo, ele se iniciou com um professor na universidade, uma universidade israelense, começou a fazer um projeto com os alunos, um projeto que era da ideia dele, pegou os melhores alunos, começaram a desenvolver, e hoje, é um case super de sucesso, foi comprado pelo Google, disputado pelos maiores, pelo Facebook também, e acabou sendo comprado pelo Google, e você tem outros aí que trabalham nessa mesma realidade, outra startup israelense, muito interessante, trabalhando nessa realidade, é o Muvit, que trata sobre transporte público, e tem também essa mesma vertente, e é bem interessante, como a gente consegue trabalhar com aquisição de dados dos usuários, a transformação dessas informações, quase que em tempo real, quase que não, em tempo real mesmo, e dar uma expectativa ao usuário final, então, é realmente o melhor exemplo que se pode usar de Big Data hoje, talvez o que está mais fresco aí no mercado. Retirada de resíduos, entulhos e lixo, então, vou até exemplificar aqui, a prefeitura de Nova York, no caso, que eu havia mencionado agora há pouco, o prefeito Michael Bloomberg, ele utilizou a ideia do Big Data dentro da cidade, muito interessante, porque, na retirada dos resíduos, principalmente, de comércios, e principalmente comércio ligado à parte de alimentação, ele conseguiu calcular uma média de quanto era tirado em média desses locais. Quando essa média aumentava, ele conseguiu cruzar essa informação com o fisco municipal e com a vigilância sanitária também. Ou seja, à medida que aumentando a retirada de lixo, por exemplo, de um restaurante, alguma coisa do gênero, ele já linkava isso a um possível aumento nas receitas, que, obviamente, geraria um aumento no pagamento dos impostos, e se isso não acontecesse, isso já estartava, servia como um gatilho para uma cobrança, para uma eventual cobrança. Claro, dependia de uma investigação, nem sempre o aumento pura e simples significava o aumento de faturamento, mas a resposta quase sempre era positiva, nesse aspecto. E o aplicativo para o grande público? Eu tive a oportunidade de conversar até com o Dr. Marco agora há pouco, eu voltei de Recife há alguns dias atrás, e... é Porto Digital, né? Porto Digital, em Recife, tinha uma empresa que desenvolveu um aplicativo bem interessante que se chama Colab, que é de colaboração para questões urbanas. Então, se você encontrou um buraco na via, se você viu eventualmente algum delito acontecer, ou, sei lá, qualquer tipo de problema urbano, existia um aplicativo para que as pessoas fossem trabalhando e uma abertura dessas informações ao ente público para que ele pudesse tratar esses problemas, até para que ele pudesse entender quais eram as demandas da população. E é bem interessante, claro que não tem o sucesso estrondoso de um Waze, por exemplo, porque ele não conta com o mesmo poder de marketing e o mesmo poder de convencimento do cidadão, porque o trânsito é uma coisa que nos abala bem mais fortemente do que esses pontos. Então, vou falar sobre um cruzamento de dados e informações por demanda real. No caso, uma grande concentração de carro que é visado furtos em um bairro específico, e isso aconteceu na Prefeitura de Chicago, em que o prefeito Han Emanuel, que era um dos principais assessores da Casa Branca, ele acabou depois se tornando prefeito de Chicago, e ele colocou o seguinte, que como havia uma grande concentração de veículos que eram visados eventualmente para serem furtados, já ele cruzou com informações sobre possibilidade de suspeitos no local, índices criminais na região, infrações de trânsito que eventualmente aconteceram ou estavam acontecendo naquele momento específico, iluminação urbana, ou seja, ela não era mais tratada como segurança pública pura e simples, como a gente enxerga aqui, mandar a polícia, pronto, está resolvido o problema, mas como preventivo, se usa muito a palavra preditivo ou muitas vezes até preemptivo nesse aspecto, para que a gente possa trabalhar a informação antes do crime acontecer, ou seja, há uma possibilidade muito forte que aconteça, é o que a gente chama de operação fumaça, então, se já está enxergando a fumaça, pode ser que exista fogo ali no local, então, antes de mandar a força pública pura e simplesmente para fazer uma, colocar maior quantidade de policiais, a gente vê isso muito acontecendo, quando tem um hotspot aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil e até outras cidades em outros países, o que se tem como solução é a aplicação do recurso humano, aumentar a quantidade de policiais, aumentar a quantidade de viaturas, obviamente que isso, de certa forma, resolve aquele problema não há no local, mas ele desvia, ele faz com que migre essa criminalidade para outro local, pura e simplesmente, porque a gente não está tratando o fato que pode vir a ocorrer o crime, e sim a gente está, eventualmente, tendo um paliativo para que ele não aconteça naquele local, naquele momento, momento. Então, essa inteligência aplicada, como ela se torna praticamente onipresente, ou seja, o controle da quantidade de carros que são visados, o controle de pessoas que eventualmente têm algum retrospecto criminal ligados a furto de veículos, etc., dentro de uma localidade, faz com que starte já uma pronta resposta antes de fato acontecer o evento, seja ele uma ocorrência ou seja ele uma ocorrência delituosa. Dentro da Quality, que é a empresa em que eu sou diretor, a gente sempre trabalha com a parte preventiva. A questão da prevenção é absolutamente essencial, ela é uma premissa dentro do nosso trabalho. Por quê? Porque uma empresa que trabalha dentro da parte de segurança de informação e segurança física, ela não pode simplesmente se dar ao luxo de esperar o evento acontecer para estartar uma pronta resposta. Ela tem que trabalhar de uma forma em que ela previna, ela preveja a existência daquele evento criminoso. Então, a parte do Big Data ela se torna muito interessante. Por quê? Com os dados coletados, com os dados bem trabalhados, eu consigo entender que existe uma grande possibilidade de existir um crime do tipo X ou Y dentro daquele local. Então, eu consigo fazer com que as minhas medidas protetivas, elas não demandem uma resposta humana, mas sim demandem uma resposta lógica. O que é uma resposta lógica? É uma resposta dentro de um modelo matemático, dentro de um algoritmo matemático, que ela vai receber informações, trabalhar essa informação e dar uma pronta resposta lógica para que aquilo não aconteça ou para eu conseguir mitigar o risco que eu estou sujeito naquele momento. Então, vamos falar um pouco um overview sobre Big Data. Primeiro, quando a gente fala sobre Big Data, a gente está falando sobre dados estruturados. Então, vamos falar aqui, eu acho que remete diretamente à questão de internet cognitiva, informações de internet cognitiva. Sempre que a gente fala de internet, nos vem à cabeça o www. Então, a gente sempre está falando sobre a internet como ela foi criada, a World Wide Web e de certa forma, o que é interessante? Quando a gente coloca hoje no Google uma busca, se a gente colocar assim, olha, eu quero buscar uma foto, sei lá, de um jogador de futebol X, foto do Pelé. Então, eu não posso colocar foto do Pelé, o Google vai entender que aquilo é uma foto do Pelé e vai buscar o que tem de informações a respeito dele ou um quadro de um jogo, um pequeno vídeo do jogo do Pelé e ele vai buscar as informações sobre aquele jogador de futebol especificamente. Por quê? Porque ele demanda que seja escrita a informação ainda, ainda não se busca a informação por meio de imagem. Então, essa grande questão que a gente vem trabalhando agora, a gente vem tagueando, a gente vem colocando informações em vídeos. Então, hoje o vídeo, para ele se tornar inteligente, então, por que eu estou entrando nesse mérito do vídeo? Porque, como que eu posso prevenir um crime como um roubo numa área específica? Vamos dizer, um roubo numa transportadora de valores. Se eu não tenho como definir o que é o comportamento humano e passar essa cognição, ou seja, esse conhecimento para a máquina, para o equipamento. Certo? Então, como eu posso trabalhar com Big Data se eu estou colhendo uma informação que, de fato, ela não pode ser entendida por uma máquina? Então, o primeiro passo que eu tenho é estruturar esse dado. Ou seja, eu tenho que colocar uma etiqueta nele e falar, olha, essa imagem ela é X, Y e Z. E, obviamente, isso não é um processo manual. Ela tem que ser um processo que é um processo industrial e que eu vou fazer em grande escala. Por exemplo, eu posso falar pela minha empresa que são números absolutamente inferiores ao que seria, por exemplo, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro ou, sei lá, Recife mesmo. Então, o que a gente trata hoje? Hoje, a gente trata aproximadamente 30 teras de informação de vídeo por dia. É muita coisa, 30 terabytes por dia é bastante coisa. O que é 30 terabytes? Só para a gente ter uma ideia. De ocorrências válidas, muita coisa são operações diárias e tudo mais, mas de ocorrências válidas que interessam para que a gente venha a tratar posteriormente como uma eventual ocorrência, seja ela criminosa, ou seja, de não conformidade ou conformidade, a gente tem um classificador de aproximadamente, ou seja, por dia, 15 mil ocorrências. Isso não é de uma empresa. O que dirá o poder público? Então, é impossível de fazer isso manualmente. Então, a gente tem que criar uma ferramenta que faça essa leitura do que vem acontecendo, faça um match em relação às situações que a gente determina como situações fortes para ser ensinado. Então, a gente começa a falar um pouco sobre rede neural, sobre a questão de percepção, perception, que é o equipamento começar a entender um pouco mais. Então, ele começa a já definir o que é e o que não é e a gente vai corrigindo até que ele tenha um teor de resposta válida para que a gente não precise ficar corrigindo o tempo inteiro. E, como eu falei, obviamente, ele é alimentado pela internet das coisas. Então, um ponto muito importante que a gente sempre fala agora, Big Data virou modas falar, toda empresa tem, empresas bem pequenininhas já falam em Big Data, a gente está falando de uma quantidade de informações muito grande, geralmente a gente está falando em dezenas, às vezes centenas de terabytes de informações em curto espaço de tempo, ou seja, um grande volume, uma grande velocidade de processamento e isso faz para uma resposta eficiente. Isso faz com que o Big Data seja ainda para poucos. Não é uma possibilidade para qualquer empresa hoje, até pelo custo de operação, de processamento, de tudo que a gente acabou de falar agora. Então, o custo é proporcional, o custo é proporcional à quantidade. É difícil falar de custo médio, mas a gente está falando de custos bem altos para processamento. hoje, por exemplo, a nossa empresa trabalha com processamento em grid. Grid, a gente usa processamentos que estão fora do Brasil, porque o custo de processamento hoje dentro do Brasil é proibitivo. Então, a gente tem uma possibilidade de buscar esse processamento fora do país para que a gente possa fazer. Então, também não ajuda muito o que tem disponível dentro do mercado nacional que diz respeito a custos. A diferença de BI, Business Intelligence, ou Data Mining, seja como queiram chamar, mas dentro desse mesmo mercado e Big Data, é muito claro. O BI, a gente busca informação, a gente recebe informação por meio de software computacional, só que essa informação, ela vem como, eu acabei de falar agora, vai parecer para o Leonasmo, mas não é, como informação pura e simples. Ela não é trabalhada, ela não tem inteligência, ela não consegue ter uma resposta sobre esses dados e sobre essa informação que é coletada. Então, quando a gente fala de Data Mining, especialmente, a gente está falando de buscar dados específicos. A partir daí, a gente tem o cruzamento dessa informação de acordo com a demanda e só assim a gente vai ter uma decisão final que pode ser uma decisão humana ou pode ser um outro sistema computacional que vai dar uma resposta para que a gente tenha uma tomada de decisão eficiente. Ao contrário do Big Data. O Big Data, na verdade, o que ele faz? Ele busca informação, ele tem um extrator de informação, ele trabalha, ele mói toda essa informação e já dá a resposta. Como mais ou menos? Então, eu vou dar um exemplo bem interessante. Hoje, no que diz respeito à parte de mitigação de segurança de um cliente nosso, tratando como empresa, mais uma vez, mesmo porque a gente não tem nenhum ente público no Brasil que trata dessa forma, a gente tem hoje a segurança como uma boia. então, ela flutua de acordo com o risco que é inerente à operação ou que o cliente está exposto. O que é interessante dessa questão? Por quê? Quanto mais a gente tem a possibilidade de incrementar os dados do Big Data, melhor vai ser a resposta que ele vai nos dar. Lógica. A resposta sempre lógica. Nunca vai depender do parâmetro humano. Então, ele colheu aquela informação, ele já sabe trabalhar com inteligência, aquele ponto que foi extraído de banco de dados, etc., ou foi recebido ou até mesmo buscado por meio de Spyder dentro da rede mundial de computadores e vai trabalhar essa informação da melhor forma para nos dar o resultado mais eficiente. Essa é a grande diferença entre BI e Big Data. Então, hoje muita coisa que se fala que a empresa X já trabalha, já dispõe de Big Data, muitas vezes não é verdade. Não há essa disponibilidade ainda. Então, vou exemplificar para vocês aqui. Olha que interessante. A Target, que é uma rede de supermercados norte-americana, ela teve um caso muito interessante que foi reportado pelo New York Times. Para os que tiverem interesse até buscar no YouTube esse tipo de informação, é bem interessante, porque o que aconteceu foi o seguinte, uma menina, uma mulher, uma moça, seja o que for, ela foi até a Target, fez as compras e aí ela recebeu na casa dela um ticket, vouchers e tudo mais para comprar na loja em que remetiam que ela estava grávida. E, de fato, ela achou aquilo estranho e no final ela foi perceber que, de fato, ela estava grávida. Ou seja, por quê? Porque a lógica de compra dela naquele momento tinha sido mapeada como de uma mulher que eventualmente estaria grávida. E nem ela sabia ainda. Ou seja, ela comprou cremes específicos X ou Y, ela deixou de comprar, sei lá, no caso dela, no caso de absorventes, esse tipo de coisa, isso fez com que o sistema computacional entendesse que ela tinha mudado de perfil e a palavra muito utilizada aqui dentro perfil de compradora. E por que é importante isso para um supermercado? Essa é a pergunta que nos vem à cabeça. Porque para o comércio em geral, especialmente o comércio americano, até que tem uma agressividade um pouco maior em relação a isso, eles têm uma demanda muito grande para entender quem é o consumidor deles, para saber melhorar a compra, otimizar a compra, diminuir estoques e assim por diante. Então, veja que interessante, uma consumidora que foi no supermercado, comprou itens específicos, acabou ela recebendo a informação posterior de que ela estaria eventualmente grávida e estava. Por quê? Porque ela recebeu vouchers que remetiam àqueles pontos específicos. E melhor ainda, o negócio era tão bem feito que nem mandava vouchers específicos para somente para questões ligadas à gravidez, mas sim para gôndolas e lugares no supermercado que ficavam próximas a berços, a carrinho de bebê e assim por diante. E a compra acabava sendo de certa forma automática, acabava não dependendo exatamente, acabava sendo sugestionada. Então, é bem interessante essa questão do hábito. Então, o Big Data é muito utilizado. Obviamente, empresas de grande porte, americanas, todas trabalham dentro dessa realidade, trabalham muito bem os seus dados com seus objetivos específicos, cada uma dentro do seu universo. Muito interessante também a gente tratar sobre uma novidade que não chega a ser um grande processamento de informação, mas é uma novidade interessante. É uma companhia aérea que ela tem a possibilidade de que se você estiver viajando sozinho, você pode colocar que você, por exemplo, tem uma conta de Facebook, Twitter, sei lá, qualquer mídia social, Instagram, e assim por diante, e ela te aproxima de pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos interesses que você. Então, acaba sendo bem interessante porque esse processamento acaba sendo proveniente de uma mídia social, conforme a gente tinha colocado. Então, esse Big Data acaba sendo um resultado da utilização da informação, e hoje a gente vê bastante isso, muitos aplicativos utilizando como portal até de inscrição contas de outras mídias sociais, que é o caso do Facebook e Twitter especialmente. Então, vamos lá. A gente está falando principalmente de capturar os dados, então esses dados capturados, eles têm que ser íntegros, tem um grande problema, aproveitando que a gente está aqui na OAB e a Casa trata muito sobre essa questão, a questão da confidencialidade dos dados, então, isso é um tema que é muito importante, deve ser discutido, eu tive a oportunidade de ver hoje, ler uma notícia na Wired, que é uma revista bem interessante para aqueles adeptos de tecnologia, inclusive, só uma curiosidade, o editor da Wired é um dos hackers mais respeitados do mundo, ele teve um passado de certa forma não tão ortodoxo e ele é muito respeitado dentro de uma comunidade Black Hat e tudo mais, então, e dentro da Wired tinha uma notícia sobre uma aquisição do Google de uma empresa de inteligência artificial, então a pergunta já não era mais qual é a capacidade de inteligência artificial ou onde chegaremos, a gente teve a oportunidade de ver aqui profissionais da área de games falando e o que essa empresa fez de demonstração sobre inteligência artificial, ela conseguiu, treinar um equipamento não tripulado para ele jogar o Space Invaders, um jogo de Atari antigo, mas ele só por visualização e por tentativa e erro, e também tem esse vídeo disponível no YouTube para quem tiver o interesse, com 600 visualizações, 600 visualizações desse jogo, essa empresa conseguiu ensinar o equipamento computacional, esse software, essa inteligência artificial a jogar melhor tipo perfeito, ele jogou perfeito, ou seja, ele não perdia em absolutamente nada, então é muito interessante o que será que o Google quer como empresa de inteligência artificial desse montante, claro, quer tudo, porque o Google hoje tem diversas ferramentas, tem diversas demandas específicas dentro desse universo, assim como outros gigantes de tecnologia, Microsoft, Facebook, etc., Apple também, que eu não mencionei, mas é bem interessante, o Siri, é um case de inteligência artificial bem interessante também, e o que é um ponto a ser trabalhado dentro dessa questão, é qual é a segurança da inteligência artificial uma vez que ela começa a aprender e ela já tem um fator quase humano, ela já tem uma autodeterminação no que diz respeito a onde ela vai chegar, qual é a segurança que a gente tem e aonde ela vai chegar, então esse é um outro ponto que eu acho que ia ser discutido, fica a sugestão para próximas discussões nesse sentido. E aí a gente entra no mérito de tomada de decisão, então, a tomada de decisão sempre ela é focada principalmente no aspecto de estudo que eu falo aqui especialmente no que diz respeito a Big Data, ela sempre é focada na teoria dos jogos, em que a gente busca a questão dos adversários, eu vou entrar um pouquinho mais para frente. Esse site é interessante porque ele chama Flu Trends, do Google, aqui ele fala quais são dados sobre eventuais tendências de doenças no mundo. Então a gente pode entrar lá, tem tendência de dengue, tendência de gripe, e todos esses dados eles são não governamentais. Então esses dados eles são buscados por meio do Big Data, ou seja, com a utilização da internet, com o spider do Google indo buscar soluções X ou Y, ou qual remédio se toma para a gripe, ou as informações de mídia falando sobre gripe X ou Y, ou falando sobre contaminações de doenças distintas, então você acaba tendo uma independência governamental muito interessante por meio do Google em que eles se utilizam desse site e é muito interessante a gente ver no momento que a mídia não falava absolutamente nada a respeito da dengue, a gente olhava, o Brasil estava vermelho como tendo uma epidemia de dengue em território nacional e pouco era divulgado na mídia e aí a gente tinha a informação que de fato o Google tinha disponibilizado. Bom, em teoria, quando a gente está falando aqui de Big Data, a gente fala o seguinte, sempre perfil e hábito. Então a parte de estándar e gabarito é o que é a perfeição, ou seja, quando a gente fala de segurança, seja ela pública, seja privada, a gente sempre está falando num gabarito, ou seja, uma prova nota 10. Para a gente chegar nesses padrões, a gente vai buscar as informações disponíveis dentro do universo que a gente tem, ou seja, endógena e exógena, então a gente busca dentro de um padrão que a gente possui como empresa e a gente busca também informações disponíveis na rede. A gente sabe aí que muito das informações, seja ela de segurança, seja do clima, seja do tráfego, como eu dei o exemplo do Waze, estão disponíveis e são gratuitas dentro da rede mundial de computadores. Então o cenário, a previsibilidade, a possível, a maior probabilidade, ou seja, a previsibilidade de que a gente chegue num cenário perfeito é trabalhando a partir de gabarito somada à questão do Big Data dentro dos padrões e perfis já pré-determinados. Bom, eu vou falar rapidinho aqui sobre teoria dos jogos, eu imagino que todos nós já ouvimos falar alguma coisa sobre teoria dos jogos e é muito interessante caso queiram se aprofundar nesse assunto é um assunto que basicamente não tem fim. Então, em teoria, é o seguinte, em teoria, a teoria, é plenado novamente, mas a questão é que a teoria dos jogos ela se dá por situações competitivas de interesses conflitantes. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem pelo menos dois players que tem interesses conflitantes, mas tem objetivos muito parecidos. Então a gente pode trabalhar de diferentes formas, mas sempre a gente vai trabalhar com modelos matemáticos que vão dar resultante do que a gente precisa. Esses modelos matemáticos são importantes porque a gente começa a trabalhar dentro de universos mensuráveis. Então, por exemplo, a gente fala do modelo matemático de John Nash, a gente está falando especificamente do equilíbrio, teoria de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Que são jogos geralmente jogos colaborativos, ou seja, eu me alio a alguém e a gente chega em conjunto a um objetivo em que todos ganham. Talvez ganham um pouco menos, mas todos ganham. Então a gente não tem mais essa teoria que eu coloquei aqui do minimax, que era uma teoria antes muito utilizada, que é o seguinte, eu maximizo o meu ganho e eu minimizo as perdas, ou seja, eu tenho um vencedor para ter um perdedor. Nem sempre isso é necessário. A gente começou a ter essa utilização e até mesmo o prêmio Nobel foi dado ao John Nash pela questão da teoria do equilíbrio. Foi muito utilizado na questão no quesito econômico. Está aqui embaixo. Mudança de estratégias, calculando a reação à jogada atual e reverso. O que é isso? É você iniciar um jogo de xadrez com alguém sabendo todas as suas jogadas e as jogadas do seu oponente. A partir daí, você sabe aonde vai chegar, então aquele jogo pode ser controlado. É mais ou menos essa a ideia da teoria do equilíbrio. Bom, quem são os players, então, da teoria dos jogos nessa aplicação que a gente fala agora sobre segurança. Então, a gente está falando de crime, então a gente fala de crime organizado, de criminosos, a gente está falando de eventuais funcionários que são cooptados e assim por diante. Outro player, forças públicas, outro player, setor privado, outro player, cidadão. A gente tem bastante em relação a isso dentro da segurança inglesa. há uma forma de trabalho muito interessante, uma forma de trabalho muito inteligente no que diz respeito à segurança privada e segurança pública na Inglaterra. Há uma união muito interessante e os resultados acabam sendo bem eficazes. A teoria dos jogos serve para dois propósitos. Um, estudar o problema e dois, trabalhar para um gerenciamento eficaz de uma crise mesmo antes dela chegar de fato. Ok, temos tempo de certa forma reduzido, vou utilizar o meu poder de síntese aqui o máximo possível. De novo, e como a gente está falando de gerenciamento de uma crise de fato, até um erro aqui porque a gente está falando de uma pré-crise. Então a gente está falando de um gerenciamento para que não aconteça uma crise. Então o grande, o interessante da teoria dos jogos é que como eu tenho uma, um objetivo em comum, mas interesses conflitantes, eu consigo entender aonde o meu oponente vai chegar por meio de um modelo matemático. Aí a pergunta que fica, é possível por um modelo matemático a gente chegar a uma resultante ligado, por exemplo, a segurança pública ou a segurança privada? A resposta é obviamente que sim. Sim, claro, óbvio que sim. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue ter um resultado muito interessante e esse resultado ele se dá principalmente na prevenção. E os números mostram isso. Principalmente na cidade de Chicago, a gente teve desde a utilização do Big Data com a utilização de teoria dos jogos, a diminuição em 30% da criminalidade. Isso que a gente não está falando nem em empresas. quando a gente entra dentro do mérito de empresas, a gente tem uma diminuição frente ao padrão criminoso que se tem no universo brasileiro, que a gente sabe que os números são altíssimos, principalmente quando a gente fala de roubo de carga, roubo de data warehouse, de armazéns e etc. E a gente acaba tendo números quase zero. então a gente está trabalhando com a possibilidade quase nula de eventos criminosos dentro desses locais porque é muito mais eficiente, obviamente, do que a segurança pública. A ideia aqui é a gente evitar. Então, evitando crimes, o delito, a gente trabalha com dois métodos. Então, primeiro, preditivo e segundo, preemptivo. A ideia de preempção é a gente utilizar, seja a força pública, seja uma empresa privada, mas que a gente possa, além de prevenir o crime, que a gente possa dar uma resposta à altura para que, de fato, a gente tenha um teor pedagógico de demonstração para que aquilo não aconteça novamente. Então, eu tive a oportunidade de ter um curso, de fazer um curso na Polícia de Nova York, principalmente com o setor de inteligência, foi bem interessante, em que eles tratavam sobre o que é, eles perguntavam para a gente o que é a teoria da janela quebrada, o que se falou ali bastante dentro da questão de segurança pública, de tolerância zero e tudo mais. Então, o que é essa teoria? E muitos deram a opinião, principalmente, eram todos brasileiros, todos deram a opinião e eles falaram, não, não é nada disso, a gente está falando de um crime inicial. Qual é o crime inicial? Violência doméstica, por exemplo. Esse era um dos padrões que eles tratavam com maior seriedade. Então, se a gente tem alguma possibilidade de crime dentro de uma residência, a resposta do Estado é, das duas uma, se acontecer o crime, a pessoa vai presa ou o crime, de fato, não aconteceu. Então, não importa onde, na cidade de Nova York, a pessoa saia algemada, saia dentro de um carro de polícia e isso fazia com que os crimes posteriores a isso fossem minimizados. e aí sim a gente tem uma vertente positiva no que diz respeito à diminuição dos crimes. Bom, aqui alguns exemplos para a tomada de decisão correta por meio da teoria dos jogos, especialmente focada na questão do Big Data, que é a automatização para respostas preemptivas, então, barreiras policiais integradas a semáforos inteligentes. A gente nota, eu tenho oportunidade de notar, eu sou usuário do Waze e eu vejo que sempre tem ali uma barreira policial, quando você olha no Waze já tem um milhão de pessoas que já falaram que tem ali a barreira policial, ou seja, ela perde o sentido de ser claro, é muito bom para a gente quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa que não é tão certa, que a gente sabe que a polícia está ali. Mas a gente tem que imaginar que para o marginal aquela informação está disponível também. Então, ela perde um pouco o sentido, ou seja, a polícia perde um pouco do seu poder ali de trabalho frente ao cidadão, porque muitas vezes o cidadão mesmo acaba dando a informação e não há uma contra informação nesse sentido. então a gente vê informações bem interessantes nas estradas, nas ruas, essas blitz das leis secas e tudo mais, então, acaba sendo bem interessante para um estudo posterior de uma possível contra informação no que diz respeito às informações divulgadas para ou contra, sei lá, não sei exatamente como utilizar a questão de segurança pública. Bom, feito aí o poteiro de síntese, agradeço a todos, fico à disposição para perguntas e agradeço especialmente ao meu grande amigo, o doutor Marco Aurélio, por ter me chamado para fazer essa explanação. Obrigado, pessoal. Boa noite. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o professor Fernando de Pinho Barreira, que é perito criminal em forense computacional, bacharel em Direito, analista de sistemas, administrador de empresas, especialista em Direito Eletrônico pela EPD, especialista em Sociedade da Informação e Direito Autoral pela Universidade de Lisboa e secretário-geral da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da UAB São Paulo. O doutor Roisman fez uma apresentação brilhante e até eu diria, não do resto do chão, do Big Data, mas da aplicação prática. Ele trabalha na área do preventivo. Eu trabalho na área de quando tudo deu errado, quando você tem um ilícito, a pessoa não fez a prevenção com o Roisman e acaba tendo o evento e nós fazemos a persecução na parte da perícia criminal. Eu tenho um passado em TI, que justamente é a base de eu ser perito forense computacional e isso me faz acompanhar as evoluções. Quando nós falávamos em Big Data, nós falávamos em 3Vs, que é justamente a parte do volume, a quantidade mesmo do dado que eu trafego, velocidade, eu quero dizer o que? Velocidade de processamento quanto ao que? Ao tempo de eu chegar na informação depurada final. Ou seja, eu processo online, eu processo em batch, qual que é a maneira que eu processo. E falávamos de variedade de dados. Então, nem todo o dado do Big Data é estruturado. Muitas vezes eu tenho que lidar com dados não estruturados, com dados lineares e nós lidávamos com essas 3 informações. E o que é tudo isso? Chega um momento em que eu tenho bancos de dados com todas as informações que eu queria. Eu consigo ter do meu cliente todas as informações. Do pedido, tudo. Do momento da compra, tudo. Do local da compra, idem. E aí eu tenho que ter uma forma de extrair essa informação de maneira inteligente que eu possa processar. Então, ao decorrer do tratamento desse conceito, surgiram mais dois itens. Um deles, a veracidade daquele dado e o outro, a validade, o valor daquele dado. Então, falando de variedade em seguida, que é o que vai nos interessar aqui, hoje se fala em 5Vs do Big Data. Agora, um pouco do que o Roisman falou, quando eu preciso entrar, eu empresa, ou meu cliente, quanto que eu preciso entrar no mérito de Big Data ou não Big Data. É a mesma pergunta que os senhores fazem ao seu cliente. O cliente lhe traz um ilícito e aí ele pergunta, doutor, qual que é a resposta para isso? Eu tenho uma resposta, às vezes até administrativa, se eu estou no âmbito de uma instituição pública, tenho uma resposta civil, mas uma resposta penal, aí a pergunta que nós fazemos ao cliente, o que o senhor quer? o senhor quer processar a pessoa a todo custo, vai gastar dinheiro com isso? O senhor quer um ressarcimento do prejuízo? O senhor quer simplesmente que ele pare de lhe incomodar no meio eletrônico? A obrigação de não fazer, talvez? A mesma pergunta se faz para a empresa. Será que o que o senhor quer, o que o senhor espera do seu banco de dados? É uma aplicação como, por exemplo, o Waze? Um exemplo prático de quem precisa de Big Data. Os senhores sabem o que é cookie de rastreamento, não é? Os senhores entram em qualquer site, qualquer site, os mais legítimos, os senhores entram no site do Terra, por exemplo, do UOL, e naquele momento eles já estão capturando informações dos senhores. O Roisman também passou brevemente por isso, eu começo a procurar buffet de casamento, começo a procurar aluguel de roupa para padrinhos. No instante seguinte, quando eu entro de novo em outro site, começam a me aparecer ofertas de viagens de núpcias, não é? Isso o que que é? Coletou-se os dados, venderam-se esses dados e já estão aplicados em uma oferta para me atender. Não é? Então é um exemplo que nós vimos cotidianamente e olha a velocidade com que isso é feito. Então eu tenho a coleta invasiva, que é proibida pelo Marco Civil, ele não pode, é puramente invasiva, eu estou visitando o site, mas eu não quero que ele colete a minha informação, isso está sendo feito. Então vários tipos de cookies, até o de preenchimento, os senhores já repararam que às vezes algum formulário que eu vou preencher, eu clico duas vezes ali, e ele já me traz meu nome. Assustadoramente, às vezes até o cartão de crédito. Isso é um site não seguro que armazenou o formulário com a intenção de te facilitar, evitar a digitação. Mas pode ser temerário, dependendo da informação que você coloca ali. E os senhores vão reparar que alguns sites não permitem isso. Querem um exemplo? verificação do e-mail. O senhor digita o e-mail, verifique o e-mail. O senhor tem que digitar de novo. Clicou duas vezes ali, ele não traz aquilo. Ou seja, o campo daquele formulário evita isso, mas o dado foi coletado. Então a primeira coisa que eu faço é perguntar se eu preciso disso. Se a aplicação justifica isso. o Waze me traz uma outra, me remete a uma outra situação. Eu, há muito tempo atrás, isso muito tempo mesmo, discutiam-se protocolos de velocidade. Hoje, quando nós pedimos um link para a Telefônica, esse link vem com uma tecnologia. Nós sabemos, somos muito familiarizados com a DSL, mas existem outras, ATM, etc. E num estudo de um congresso de telecomunicações, se discutia isso. Que protocolo eu tenho que usar para ter mais velocidade para entregar a informação? Por que eu digo isso? Em determinado momento, o palestrante norte-americano perguntou assim, qual o problema de um tráfego intenso? Vamos falar em rede no momento, mas os senhores pensem em outras formas. E aí uma pessoa que estava na primeira fila falou assim, o problema do acúmulo, do congestionamento de informação, vou dar um exemplo traduzindo para a palavra não técnica, quando eu tento fazer um post na minha rede social, eu tento mandar uma informação e a rede demora, o que é isso? Um congestionamento de tráfego. E aí a pessoa que estava na primeira fila, ele falou assim, ah, o problema do congestionamento está na rede, está nos dados, tem muito dado, por isso congestiona. O palestrante indignado disse, eu dizer que o problema do tráfego de dados está nos dados, é a mesma coisa que eu dizer que o problema do trânsito está nos carros. Agora vejam se por exemplo, e isso é big data também, a engenharia de trânsito não faz isso. Se eu tenho congestionamento, eu tiro os carros. Não é bacana? Põe um rodízio. E parece piada, mas não é, já pensaram em dois dias da semana. Então eu vou tirando os carros, eu não resolvo o problema do trânsito, eu retiro o tráfego. Será que não seria mais interessante nós termos, por exemplo, um semáforo mais inteligente? Eu não tenho vazão ali, eu deixo aquele tráfego passar. Se alguém aqui já teve uma experiência morando na Itália, por exemplo, existe muito guarda de trânsito lá. E o guarda de trânsito faz isso. Está vermelho, mas não tem tráfego, ele te manda passar. vai ter uma gestão inteligente. Será que nós não teríamos como fazer isso tecnologicamente? Não só para punir o cidadão, eu passei, fui fotografado pelo semáforo, e aí vai alguém manualmente, lá põe uma tarja negra, onde estão os ocupantes do veículo, ou seja, alguém viu, mas coloca uma tarjazinha manualmente, e nos manda essa multa. Talvez isso pudesse ser usado de uma maneira mais dinâmica, inclusive com a informação criminal. Se em determinado local eu tenho uma grande ocorrência de crimes em determinado horário, será que ali eu não paro de multar o sujeito que passar no semáforo? Ou será que eu libero o semáforo para ele não passar por ali, não ficar retido? Então são opções que nós temos e que realmente os serviços públicos não usam de maneira tão interessante. quando eu digo veracidade dos dados, os senhores vão no Google, procuram o nome dos senhores, aí aparece, primeira posição do Google, segunda, eu digo Google, mas no Yahoo, Eden, etc. Qualquer buscador. Será que a primeira informação é efetivamente a informação mais relevante sobre os senhores? Veja, foi citado como exemplo de Big Data o algoritmo do Google que lê uma vasta extensão da rede e estrutura esses dados e fala realmente, olha, o site X diz mais sobre o Marco Aurélio ou sobre o Fernando do que o site Y que vai para a segunda posição e assim sucessivamente. O que nós fazemos e chamamos isso de reputação online? A gente altera essa ordem. Então olha que interessante, nós conseguimos criar um blog, criar um site em que eu digo que aquela expressão é mais importante e engano entre aspas um algoritmo que já é enganoso eu engano o algoritmo e mudo a ordem dessa sequência. Agora imaginemos se isso pudesse ser feito de uma maneira mais real se os critérios não fossem critérios puramente mecânicos se eu conseguisse validar isso e desse sim a informação mais interessante. Então hoje nós já vivemos num Big Data e somos até penalizados por isso. E o curioso é que você não tem sequer o critério da grande mídia porque você tem às vezes informações num site como o G1 que ele fica na terceira página e você tem informações num blog menor de pouquíssimos acessos e isso o Google entende porque é feita ali uma engenharia que engana o algoritmo. Então isso são exemplos de dados confusos. seguramente o Google não quer isso. O resultado orgânico não é pago. Então a ideia seria que aquilo fosse o mais relevante. Os senhores notam que a maior empresa de tecnologia em seleção de dados não faz isso de maneira satisfatória. Ao longo do tempo o Google aperfeiçoou os algoritmos e hoje ele já consegue ter um tipo de seleção um pouco mais apurada que seria que na veracidade dos dados são as chamadas black hats ou seja técnicas que eram criadas por engenheiros de software para elencar os resultados nas primeiras posições. Então ele vem sendo melhorado mas hoje é extremamente sofrível e impessoal. Então você não tem ali uma real aplicação de mostrar um resultado relevante. Isso ficou mais ou menos uma coisa preguiçosa. E como é que nós trabalhamos por último na investigação criminal aí sim que há uma seleção interessante de Big Data. Foi falado de busca por imagem. Quem acha que é possível fazer hoje busca por imagem? Quem acredita que sim? Quem quer me dar um exemplo de busca por imagem? O senhor pode me... Por exemplo o sistema que vem sendo implementado agora de reconhecimento facial do criminoso. Então nós já temos isso. E temos isso em outras aplicações. Nós temos embriões dessa tecnologia. Todo mundo conhece essa tecnologia? Isso é um excelente exemplo de Big Data. Imaginem que os senhores podem circular por qualquer aeroporto e os softwares de identificação facial isso é antropometria isso vem lá de Bertilhon final do século XIX que começou a medir as pessoas isso veio resultar na biometria. Isso é muito interessante e ficou um pouquinho abandonado nesse meio tempo. Nós passamos a falar de impressão digital e isso satisfez a perseguição criminal por muito tempo. Então se eu tenho a informação da tiloscópica eu continuava trabalhando com ela e às vezes perdi informações muito mais preciosas. Com o tempo a biometria em questão de informação da tiloscópica ela evoluiu. Então hoje mesmo que a pessoa gaste os dedos como alguns criminosos faziam no século passado você consegue buscar essa informação mais intimamente. Mas existem outros meios e o interessante é isso. Eu consigo fazer o reconhecimento facial pelas medidas então isso retornou não é só aquela questão da íris etc. Retornou as medidas e hoje nós temos um software que consegue medir um rosto que está passando ali naquela câmera então já existe essa tecnologia processa consulta um banco de dados e dá informação olha aquele sujeito é procurado por tal ilícito ou não é procurado mas tem tal ficha criminal isso você pode fazer até via satélite isso já existe tecnologia para isso então de novo é a mesma questão quanto mais pontos biométricos eu informar o software mais acuidade eu vou ter na resposta Bertilhon trabalhou com isso da seguinte forma ele começou antigamente nós tínhamos um problema que o sujeito era preso e você não tinha isso é antes da identificação da atiloscópica você não tinha como saber se era o mesmo sujeito preso na semana passada então ele dava um nome falso a pessoa muitas vezes estava marcada por cicatriz etc e não era reconhecida então ele criou um sistema que você tirava 21 medidas do corpo e classificava cabeças grande média pequena isso em várias fases foi ele que inventou a foto de frente e de perfil que é usada até hoje se eles repararem essa foto é feita com medidas se eles tiram na frente de uma fita métrica isso é do século 19 e isso começou a ser interessante porque eu começava a medir o sujeito e você não conseguia a mesma medida em todos em todo o corpo mesmo gêmeos tinham desenvolvimento diferente então as medidas de ombro de cabeça de mãos pés etc passaram a ser diferentes isso foi resgatado agora em época de big data então eu passo a ter o que? a antropometria para identificar não só mais biometria de íris datiloscópica e o interessante é que existem embriões por exemplo nós temos software de procura quando se vai fazer uma perícia numa grande base de dados você tem softwares por exemplo como o Nudit o Nudit ele te permite saber entre todas as fotos que estão no computador quais são de nu podem ser fotos de adultos de crianças então por exemplo nós aqui temos uma quantidade de exposição de pele seja de qualquer cor que for a pele então temos o rosto as mãos e esse software consegue identificar que essa não é uma foto nu qualquer seja a altura da pessoa que está fotografada então olha que interessante dá para se fixar limites padrões e uma busca que demoraria imensamente de analisar várias fotos nós conseguimos trazer a foto exclusivamente nu então isso é um exemplo de reconhecimento e tratamento de Big Data e aí nós saímos por último para uma outra situação bastante interessante que é a mecanização da perícia quando o Big Data erra nós temos um caso por exemplo de pornografia infantil e o sujeito baixou uma pessoa bastante de referência na sociedade ele baixou inúmeras informações dentre eles um vídeo de pornografia infantil mas ele estava procurando o vídeo em nenhum momento na perícia você encontra aquela procura mas vocês verificam que do volume imenso que foi baixado aquela informação foi baixada junto quando a PF está monitorando e faz isso muito bem os sites de pornografia infantil detectam um download e aí já valora como sendo uma ocorrência que viola o ECA então quando nós temos valorações mecânicas ou seja o sistema procura e te traz a verdade isso tem sempre que ser em contraponto a uma pesquisa com informações de criminologia então você tem um método vários processos não exclusivamente a perícia mecânica e você chega ao resultado da verdade hoje no Brasil para quem tem esse tipo de equipamento você observa um pouco ao contrário tampouco se é sai no mau sentido o sujeito coloca as informações todas na ferramenta forense sem método e sai um resultado que imediatamente é traduzido como sendo a verdade dos fatos então isso é só um instrumento que tem que ser usado no contexto então os senhores imaginem uma falha numa identificação como tem ocorrido no sistema de detecção de criminosos o sistema não tem informações suficientes e ele identifica uma pessoa inocente como sendo a criminosa e lhe traz as consequências imediatas e às vezes irreparáveis então isso não é ainda mais como uma pessoa de tecnologia um demérito ao sistema mas nós temos que ter o cuidado de saber inserir as ferramentas automatizadas dentro de um contexto dentro de um sistema de método maior em que ela possa ser controlada senhores eu que eu tinha a observar até pela limitação do tempo eu agradeço aos senhores e devolvo a palavra ao presidente da mesa eu queria chamar a mesa aqui o doutor Marcelo Crespo para que a gente faça agora a análise jurídica eu falarei pouco sobre o assunto não mais que 15 minutos até para não ficar um evento cansativo e fiz uma análise que vai fugir inclusive da minha formação por isso que não falarei mesmo muito falarei 15 minutos que é uma formação jurídico-penal pouco que eu sei está na esfera jurídico-penal eu diria um pouco das ciências criminais criminologia também sociologia jurídica um pouco de psicopatologia mas voltado a ciência jurídico-penal e hoje eu vou falar sobre dados e essa formação de dados a primeira coisa que vem é quando a gente coloca um verbete e o Google classifica esse verbete ele coloca lá na como é que chama popular colaborativa livre a Wikipedia que eu me esqueci qual a definição dela é uma enciclopédia livre colaborativa pois bem e lá ele fala falando sobre Big Data dizendo que esse Big Data é uma forma de armazenamento mesmo de grande quantidade de dados de dados e faz a ressalva que parece que está certo eu não gosto muito da Wikipedia mas parece que está certo que obviamente um dado hoje a quantidade de dados que a gente tem muito amanhã não vai ser muito vai ser uma outra referência até porque eu quando comecei a mexer em computador era um 486 DX266 não fui desses caras que programavam no KeyBase que não sei o que escrevia no DOS já conheci o Windows então para mim obviamente dessa evolução da década de 90 que é quando eu tive acesso me lembro ao computador chamado Itautec que meu pai comprou no Leasing hoje a gente compra sei lá dividido no cartão em três vezes meu pai fez um financiamento quase que um carro para comprar aquele computador e eu nem que a impressora era mais cara do que o computador ainda a quantidade de dados que rodava naquele computador era infinitamente menor do que o que a gente tem hoje por exemplo no iPhone o que me deu a clarividência do que significa Big Data mas quando eu pensei no iPhone e eu sou advogado criminal e eu pensei o que é que eu vou falar sobre Big Data além da definição desse conceito e eu acho que todo mundo vai entender eu falando porque é a pessoa que não sabe e fala era o que? a preocupação com o dado a preocupação jurídica com o dado e aí eu fui atrás da minha praia que é o que? como proteger o dado hoje a gente tem muita discussão acerca dos dados e a proteção jurídica dos dados ao ponto de que o marco civil da internet que é a lei 12.965 de 2014 ele trata especialmente de dados e o que eu quero falar dados pessoais o artigo 3º o inciso 3 diz o seguinte a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios 3 proteção dos dados pessoais na forma da lei se você colocar dados no ctrl f para buscar na página na página da internet o ctrl l é no word o ctrl f é na internet você vai achar 31 referências sobre dados no marco civil da internet o que me mostrou assim até uma busca pela exaustão da matéria mas se nós percebermos essa lei de eficácia limitada porque precisa de uma outra lei para complementá-la que tem aqui a vírgula na forma da lei que lei é essa e aí eu fui atrás não temos uma lei mas temos um projeto de lei que eu recomendo a quem queira tratar o assunto com mais cuidado hoje estamos em tempos de compliance e o compliance não necessariamente é o que? é a forma de você proteger o dado através de lei mas a forma que é externamente mas as corporações adotarem políticas na forma da lei políticas compliance e prevêem essa forma de proteção de dados internamente e me parece que esta forma de proteção prevista no marco civil da internet de forma genérica como por exemplo os dados cadastrais o término da relação da exclusão ou não dos dados cadastrais interessantíssimo essa informação que eu vi no marco civil da internet você quando faz parte de alguma rede social etc de algo na internet e faz um cadastro para isso quando você termina a relação exemplo fechei a minha conta do facebook os meus dados cadastrais só serão excluídos se eu fizer formalização dessa solicitação então há uma crença de que eu fechei ele vai ter que desconsiderar os meus dados não ele manterá os seus dados e com base do marco civil da internet esses dados só serão excluídos com uma requisição formal mas esse projeto de lei 4060 de 2012 que está muito discutido atualmente inclusive com audiências públicas e um site aberto inclusive nos moldes do que foi o marco civil da internet hoje você tem um projeto de lei de dados cadastrais com uma estrutura da mesma forma colaborativa ele disciplina no seu artigo primeiro por exemplo você vê qual o objetivo mesmo desse projeto de lei e achei muito didático esse projeto do Milton Monte diz assim esta lei tem por objetivo garantir e proteger no âmbito do tratamento de dados pessoais a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa natural particularmente em relação a sua liberdade privacidade intimidade honra imagem e aqui eu já me direciono ao final veja como eu sou didático eu não vou ler todos os dispositivos legais estou dando para vocês a possibilidade inclusive de conhecer etc e não quero ser redundante mas uma utopia o que me preocupa muito exemplo liberdade nesse panorama de privacidade intimidade que são conceitos muito próximos apesar de distintos honra a imagem hoje eu estou aqui sendo filmado eu saio para a rua e sou filmado e eu vou para o meu prédio e sou filmado e eu vou fazer um cadastro para ir no outro prédio e tenho que fazer um cadastro então percebam essa privacidade essa intimidade ela é muito diminuta em tempos da modernidade eu li de fato o projeto de lei e essa preocupação me pareceu aparente mas é um projeto de lei de 2012 nós estamos em 2015 e esse projeto não entrou em vigor em alguns estados norte-americanos nós já temos tratamento sobre a política de dados mas aqui no Brasil não isso me causa uma espécie de qual eu não tenho ainda o posicionamento se sou a favor ou contra mas é muito difícil ir de encontro a esse sistema fato é fato é nossa privacidade não é mais como era na década de 80 e também na década de 90 isso é fato com o advento da sociedade da informação e principalmente o modelo de internet 2.0 que é essa internet interativa onde você participa demais e se expõe de certa forma você se expõe porque você está participando a exposição não como algo negativo mas como algo de fato colaborativo então você tem uma exposição e você quando se expõe obviamente renuncia parte da sua liberdade parte da sua privacidade parte da sua intimidade por uma exposição gratuita agora mesmo alguém pode tirar uma foto minha e colocar na rede social e não tem como você negar a essa realidade então isso me faz crer que com essa lógica do big data que a informação muito grande de informações obviamente em servidores na nuvem hoje faz repensar instituições jurídicas e princípios e leis ao ponto de que um projeto de lei que me parece tardio porque não temos uma lei sobre proteção de dados e isso é muito preocupante porque o dado é um valor econômico ao ponto de que no código penal e aí eu vou fechar com a minha área no seu artigo 153 ele trata sobre violação de segredo e obviamente esse segredo está revestido através de um dado segredo é um dado obviamente sem justa causa essa informação de fato precisa ser um segredo ele precisa ser divulgado para um número muito grande de pessoas não para uma outra pessoa mas ao ponto de que o código de 1940 ele já trata sobre este dado enquanto que não temos um tratamento civil sobre este dado e na internet como toda legislação política legislativa brasileira o direito penal ele é tido sempre como uma prima rácio exemplo disso é o marco civil da internet onde primeiro nós tivemos uma lei criminal que é a lei Carolina Dickmann então primeiro te ensinam a apanhar para depois te ensinarem a usar então é um negócio meio ilógico eu vejo a política legislativa brasileira e a mim me parece aí eu chamo a reflexão de que na política de proteção de dados idem nós não temos uma legislação a respeito esse dado sem sombra de dúvida já tem um valor econômico enorme e a proteção deles de fato deveria estar mais especificada inclusive a partir de diretrizes europeias e nós não temos eu espero ter contribuído contribuí pelo menos nos 15 minutos da minha exposição buscando essa estruturação legal dado como é protegido hoje constitucionalmente artigo 5º inciso 12 trata da proteção de dados em violabilidade deles nós temos o artigo 153 do quadro penal falando em especial de segredo e o marco civil da internet falando de forma genérica e para contemplar aí uma tentativa de fechamento do ciclo o projeto de lei 4060 de 2012 que trata especificamente da política de proteção de dados pessoais com isso eu agradeço a paciência de vocês e já passo a palavra para a doutora Cristina o doutor Marcelo boa noite a todos algumas considerações só não vou entrar no mérito da legislação em si qual a lei eu acho que já foi bem explanado de forma objetiva pelo colega mas só fazendo algumas considerações alguns perigos que foi colocado pelo primeiro expositor o caso Target na verdade o que eu ouvi falar dele é que quem soube primeiro da gravidez foi o pai então a notícia chegou a correspondência chegou o pai pegou a correspondência então ele falou não mas aqui não tem ninguém não tem ninguém grávido aqui dentro e aí que ele descobriu que a filha estava grávida que a própria filha descobriu que estava eu acho que isso serve também como um alerta porque tudo depende juridicamente a nossa visão jurídica tudo depende da forma de coleta dessa informação acho que o primeiro passo é esse como essa informação é coletada e como essa informação é utilizada quem vai utilizar e como ela será utilizada eu posso ter também por exemplo um caso de infração a direito de autor porque a gente não está falando só de informação pessoal o Big Data você tem todo tipo de informação então nós temos hoje existem robozinhos que pesquisam que fazem coletas de informação pela internet até eu acho que aqui eu estou falando um pouco mais abrangente não só da pesquisa mas essa coleta pelo que está aberto na própria internet e o robozinho ele faz uma análise ele filtra essas informações de acordo com aquilo que o cliente precisa então volto a dizer tudo depende da forma de coleta da forma que será utilizada em relação ao perigo na esfera criminal eu diria por tudo que foi exposto pelo que eu escutei pelo que eu também pesquisei e li um pouco eu acho que o grande perigo está na a gente fala eu não sou criminalista minha área é cível mas a presunção de inocência temos dois criminalistas na mesa e o doutor Fernando o Fernando Barreira mencionou a questão do erro e se houver um erro nessa análise dos dados se houver um erro nessa resposta pelo que eu vi eu não sei se procede mas pelo que eu li sobre o assunto disse que nos Estados Unidos eles fazem essa previsão o que eu acho ótimo essa estimativa essa estimativa de que naquele local o índice é muito mais alto para que se ocorra um crime naquela localidade mas eles chegam ao extremo da informação de chegar na casa da pessoa eu li dessa forma porque existe a probabilidade daquela pessoa ser um pedófilo daquela pessoa assaltar cometer assaltar e tudo mais então até que ponto é válida esse tipo de ação eu acho que a prevenção é essencial mas nós temos que pensar também colocado na forma de como evitar que ele aconteça mas na forma educacional também não só apagar um incêndio mas qual é o foco o que causou se você pode ter uma estimativa você tem subsídios também para procurar a causa e trabalhar isso não apenas vamos chegar naquele momento eliminar pronto não é bem assim então acho que resumidamente acho que eu vou conseguir ser mais sábio da que você mas toda essa informação ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal então no lado da propaganda do marketing a gente tem hoje empresas que fazem já propaganda direcionada até envio para o celular então a estimativa quando ele estiver dentro do shopping e da faixa etária tal a tal ele vai receber essa propaganda então até isso é possível fazer graças ao Big Data ao Big Data então sem mais delongas eu acho que a questão é essa vou finalizar repetindo o que eu falei no começo na minha visão a questão jurídica tudo depende da forma de coleta e da forma que ela será utilizada e para finalizar a palavra utilizada que é o compliance tem que ser feita de forma a atender a legislação e eu acho que uma pitadinha de segurança da informação que não é o nosso foco hoje mas essa questão de políticas é essencial mas também trabalhar a gestão da informação porque esses dados coletados a quem ele pertence quem será o proprietário dessa informação quem será o custodiante qual o uso aceitável dessa informação isso faz parte da gestão da informação então é um conjunto é a questão de marketing é a questão jurídica é a questão operacional é todo um conjunto ok? boa noite a todos e o nível de dificuldade já que nós tivemos o Moacir aqui falando na abertura de games isso aqui parece um videogame quanto mais você passa de fase mais difícil fica então seja pelos comentários que já vão esgotando o tema seja porque a paciência de vocês também vai indo embora então quem fala por último sempre tem a obrigação ou a missão de transmitir um conteúdo novo em pouco tempo eu queria agradecer a presença de vários colegas advogados da comissão gente da Fiesp que a gente tanto trabalhou aqui no anteprojeto de proteção aos dados pessoais um trabalho belíssimo que a Fiesp fez e já colaboramos lá com o Ministério da Justiça o que eu tenho para falar rapidamente para vocês Big Data é uma realidade não tem como a gente ficar inerte e nem como ficar escondido Big Data é análise dos dados dados sobre os dados então você tira uma foto que dados daquela foto podem ser analisados a geolocalização onde ela foi tirada o horário que foi tirado tudo isso vai ser cruzado em algum momento com algum outro banco de dados não necessariamente da mesma empresa da mesma pessoa jurídica da mesma instituição e isso vai nos expor como já nos expõe então privacidade e intimidade são dois conceitos que mudaram completamente a coisa de algumas décadas atrás tinha um matemático norte-americano o John Bayes que ele criou uma tese do Bayesianismo Bayesianismo era uma teoria de probabilidade baseada no erro então mais ou menos o seguinte se alguém assaltasse uma pessoa e a vítima dissesse que foi assaltada por um um meliante tal e que fugiu num fusca amarelo e se fizesse uma pesquisa naquela região que em determinado bairro só tinha um fusca amarelo então foi aquele o meliante tentou-se trazer isso para o direito e bom mas direito não é uma ciência exata então não dá para a gente trabalhar com probabilidade mas qual que é a importância disso e aí já puxando para alguma coisa relativa ao direito penal processo penal formação de prova o Big Data vai ser já está sendo mas vai ser uma espécie de Minority Reports nas nossas vidas já está sendo cada vez aqui todos nós já comentamos cada vez que a gente acessa um site na internet uma rede social essas informações são captadas quando a gente faz o cadastro e não precisa fornecer nada além do que um e-mail na verdade a gente não está dando nada financeiramente você não está pagando para utilizar o serviço mas você paga com a sua vida você está entregando seus dados e o seu jeito de ser para essa empresa para a rede social e tudo mais então isso é muito importante e esse monitoramento ele acontece aonde que isso vai implicar no direito vai implicar em diversas áreas direito do trabalho direito civil direito securitário imagina que para você fazer um seguro já se faz um levantamento de risco imagina se com com o Big Data isso não vai ser implementado de forma mais evidente claro que vai as empresas a seguradora já tem algoritmos para fazer esse tipo de levantamento inclusive já vi casos na internet de por exemplo altos executivos de empresas que tem lá seus seguros pagos pela empresa e a empresa acaba não cobrindo determinado tipo de seguro porque descobre que o executivo praticou uma atividade que ele estava proibido de praticar por exemplo o jogador de futebol que tem lá no seu contrato de patrocínio enfim ou com o clube que ele não pode praticar esportes de alto risco além do futebol para não se machucar para não perder e ter um prejuízo isso acontece então eu já vi um empresário que ele deixou de receber o prêmio de um seguro porque ele foi fazer uma espécie de eu não sei o nome do esporte exatamente mas é uma espécie de sky jumping naquelas roupas que parecem um avião ele vai pular e voar enfim isso é excludente de responsabilização e descobriram por Big Data certo então esse tipo de coisa acontece a gente precisa ter atenção com duas coisas primeiro no direito nós temos provas e indícios para formar um processo prova é o que leva diretamente o acontecimento de um fato a sua responsabilização quem deu origem ao determinado fato o indício é aquilo que leva por forma reflexa com o Big Data os indícios ganham uma importância ímpar porque dificilmente você vai ver uma situação que leva analisando dados diretamente a pessoa a um fato mas você cruzando as informações do banco de dados então você vai ver quantas pessoas compareceram aqui na OAB naquela noite que utilizaram o celular assim a rede e vão fazendo um filtro e descobrem coisas que você consegue resumir ou filtrar a uma só pessoa além disso o Marco Aurélio falou muito bem nós temos também o anteprojeto de proteção aos dados pessoais que é uma consulta do Ministério da Justiça que estava aberta até ontem até dia 5 por hora então não é possível mais fazer contribuições quem contribuiu na plataforma colaborativa fez quem não fez vai ter que aguardar talvez um segundo momento para fazer mas que é uma lei um anteprojeto de lei que eu costumo dizer que vai impactar absurdamente na vida de todos nós especialmente nas empresas porque todas elas vão precisar criar uma estrutura para cuidar dos dados pessoais e a gente fala de dados pessoais a gente logo pensa na internet mas é qualquer tipo de dado pode ser um um dado físico analógico você anotar num livro isso vai ter que ter a proteção também muita coisa para falar é só que jogar alguns drops de informações para vocês vou passar a palavra para a doutora Liana ela vai fazer um fechamento falando do compliance e o big data com a reputação é isso doutora? eu só vou fazer um comentário algumas pessoas já comentaram sobre compliance e o cuidado com a informação e a utilização da informação então quando se fala aqui em big data e a aplicação do marketing como é que um determinado aplicativo capta informação como é que nós alimentamos os aplicativos por exemplo no facebook se falou aqui de leitura de imagem quando você marca um amigo no facebook automaticamente as imagens já aparecem ali então a gente não precisa nem ir muito longe isso já acontece só que qual é o cuidado como a Cristina falou hoje já existem dados sendo utilizados de forma indevida o Paulo comentou da questão do Waze quando você em forma de uma blitz será que a blitz precisaria ser informada o aspecto de segurança que é envolvido naquela blitz ele não perde o sentido a hora que as pessoas evitam uma blitz por exemplo então quando se fala em compliance como compliance trabalha qual é o objetivo de compliance e o Brasil começou a discutir um pouco mais de compliance devido a lei 2846 de 2013 que está sendo chamada como lei da empresa limpa agora teve agora em março um decreto que vem inclusive para falar da importância de um departamento de integridade dentro da empresa exatamente para cuidar dos dados exatamente para falar da responsabilidade da empresa quando ela tem um banco de dados e para proteger esses dados que ela reuniu esses dados que o próprio funcionário tem acesso no cumprimento do seu trabalho então eu vou fechar também não vou me estender mas eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de uma empresa e para a nossa necessidade enquanto cumprindo prestando serviços ou informando os nossos dados o cuidado que a gente deve ter quando você tem por exemplo um procedimento dentro de uma empresa quando você tem uma política que orienta como os dados devem ser tratados e também a importância de monitorar isso então eventualmente é uma auditoria é uma atividade de monitoramento exatamente para evitar como o Fernando comentou a questão de dados sendo manipulados por exemplo numa pesquisa do Google ou Google ou qualquer outra fonte quando você tenta ela buscar sua própria informação será que o que aparece realmente é o mais relevante ou já tem alguma maneira de informar e de enganar o sistema bom é isso eu agradeço pela oportunidade é isso eu agradeço eu agradeço eu agradeço E aí